Bom, o Putzgrila tem que violar a regra, né? Senão não é Putzgrila. Não pode fazer isso, viu? Vocês olham, é que o Putzgrila é arteiro. Não é verdade? Que time você torce? Santos. Qual é o seu nome? Lano. É, agora vamos mostrar para o pessoal de casa, neste mesmo local, a minha coletiva de imprensa no dia que eu entrei no Santos. Bom, boa tarde, todo o Brasil assistindo a gente. E eu estou aqui, eu sou o Fábio Esquevani, sou um novo reforço. Estou vindo para jogar essa partida que é um momento difícil para o time. E não sei qual é o motivo do riso, mas a gente está vindo aqui para isso, tá certo? Estou com a camisa da seleção, porque eu costumo jogar mais na seleção, por isso que vocês não me conhecem. Eu não jogo jogos regionais. Eu joguei no sul do Catalão da África, na Asiática. E foi partida difícil. Hoje estou aqui para defender, tá bom, gente? Espero que... Alguma pergunta da imprensa? Não. Quer fazer uma pergunta? Vem cá. E que posição você vai jogar no ataque e defesa do meu campo? Então, na realidade, olha só, uma salva de palmas para a pergunta dele, hein? Na realidade, eu jogo em todas as áreas. Como eu tenho um condicionamento físico muito bom, eu consigo estar em várias áreas do campo. Então a gente defende e no contra-ataque corre para o ataque. Então é isso daí, vamos lá, vamos para o jogo. Oi? A gente está indo para lá. Enfim, enfim, gente, muito obrigado. Espero ter esclarecido. É um som, um reforço aí. É só o jogo de hoje que eu já estou voltando. Obrigado, viu, gente? Bom, vocês conferiram aí a minha coletiva. Na realidade, às vezes a pessoa, ah, eu não lembro desse jogo, eu não lembro dessa coletiva, porque foi o seguinte, eu jogava futebol fora. Joguei em vários países da Europa. Joguei no sul do Catalão da Ásia, lá na região da África. Joguei futebol por vários países. Então o pessoal não lembra, porque na realidade eu estive aqui para defender um jogo que foi muito difícil. O pessoal me ligou, falou, Fábio, a gente precisa de você. Aí eu vim aqui jogar, foi uma final de campeonato, eu vim aqui, fiz apenas um jogo. Talvez por isso que o telespectador não esteja lembrado desse dia. E aí, está gostando? Estou. Mas nem conheceu nada ainda, tem muito, seu nome qual que é? Stanley. Vamos lá. Esse Stanley é fera. Que time você torce, Stanley? Santos. Santos. Santista? Então está no lugar certo, fica tranquilo. Por que você riu? É verdade, eu sou um grande jogador de futebol. Nunca tive. E você? Nem. Vocês nunca me viram jogando futebol? Não. Nunca me viram no gramado defendendo o Santos? Oh, nunca. Ah, eu acho que é por causa da idade de vocês então. O vestiário é famoso, sabe por quê? Vem cá, mostra rapidinho o vestiário aqui. Aqui o vestiário, algumas fotos de atletas. O vestiário é famoso, principalmente com o Neymar. Roda o vídeo do Neymar aqui no vestiário, cantando músicas sertanejas. Sintaneja, qual é a música dele? Cara, beleza, você me mata, né? É, Neymar cantando Michel Teló aqui no vestiário do Santos. O armário do Pelé permanece fechado e diz a lenda que existe um pertence dele pessoal, que ele diz que traria sorte por Santos. E enquanto continuasse nesse armário, continuaria dando sorte, então ninguém abre esse armário. Fiquei curioso, deixa o pessoal ir embora que a gente vai tentar abrir, tá? Fica aqui do Putsgrila que a gente vai tentar abrir o armário do Pelé. Eu tô com um monte de chave aqui, de repente uma serve. Agora vamos lá então, que agora vai ter fotos com os jogadores, tá bom? Zito, Pepe, Moreno, Coutinho, Dudu e Pereirinha. Por foto, né? Por foto, não tá bom? Será melhor com eles, né? Queria ver o Neymar, né? É, mas será melhor com eles? Esse pessoal, vou te falar, viu? Eu preferia estar com eles do que com você. Portão, portão aqui. Põe o cavalinho? Não, fala isso de novo. Edição, põe o cavalinho. Não saiu, o que você falou? Eu preferia estar com eles do que com você. Põe cavalo. Agora põe um tapa na cara. Agora põe qualquer outra coisa, que essa foi. Vocês ouviram o que ela falou? Repete. Eu preferia estar com eles do que com você. Põe outro tapa na cara. Agora põe o cavalinho. Olha aí o Neymar. Neymar é show. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. Vamos chamar o clipe do Neymar? É, Rodolfo Cesar cantou da cidade, gravou um clipe. Uma homenagem para o Neymar, lá no nosso estúdio Audio Sound. E a gente roda agora no programa Putz Grila. Gingue, corre, corre, ginga pra cá. Ele corre, ginga, ginga, corre pra lá. Ele ginga, corre, quero ver quem vai segurar. Corre, ginga, ginga, corre pra lá. Ele ginga, corre, corre, ginga pra cá. Ele corre, ginga, quero ver quem vai segurar. A bola é sua vida, sua marca é a raça. E canta todo mundo, por onde ele passa. Quando não humilha, ele estraçalha e levanta a massa. O pesadelo do zaqueiro, o sonho da criançada. Criando novos livres, uma nova passada. A cena onde jogadas foras já ensaiadas. E a galera extravasa. Lá vem gol. Lá vem gol. Lá vem gol. Lá vem gol. Neymar é show. Neymar é show. Neymar é show. Neymar é show. Pesadelo do zaqueiro, o sonho da criançada. Criando novos livres, a cena onde jogadas foras já ensaiadas. A galera extravasa. A galera extravasa. Neymar é show. 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 Cabelinho de Neymar é show. Neymar é show. Show, show. Sabe o que aumentaria a audiência? Conta pra mim. Se mudasse o apresentador. Olá. Eu tô adorando vocês. Sua risada é muito falsa. Esse é o Neymar prateado. Deve ser amigo do doente mental do japonês. O prateado japonês. O Michael Jackson japonês. Vamos lembrar o Michael Jackson. Um selinho gostoso na parada gay. Bom, último bloco do programa Putz Grila. A gente tá aqui encerrando o nosso passeio na Vila Belmiro. As crianças já saíram. O ônibus já tá chegando. Eu estou aqui com a professora, com a professora e com a inspetora, a Semiramis, a Ana e a Rosicleide. Ela é inspetora, ambas professoras. Tudo faz parte do corpo docente, não é isso? Olha só, ainda lembrei do tempo. Ainda lembrei do tempo da escola. É o corpo docente. Pra terminar, todo mundo santista? Eu sou. Ah, pensei que o pessoal... Eu também. Não, todo mundo santista, tá certo. Tô vendo a camiseta. Seu nome? Elder Wilcox. Vocês são daqui, não? Não, sou daqui. Sou dos Estados Unidos. Vocês vão assistir esse Putz Grila? Eu sou o canal que é. Não sei nem que canal que é. É o canal 7, Guaru TV, Itapema TV a cabo. Segunda-feira, 4h30 da tarde, sexta-feira, 9h30 da manhã, domingo, 1h30 da tarde, com reprise às 10h30 da noite. Fique ligado na programação, muitos bônus aparecerão pra você também. E pra você que não tem TV Itapema também, na TV Guarujá, no 11 Digital e no 96 Analógico, lá no canal TV Guarujá da NET. Da NET? Você conhece a NET? Não. Da NET? Você conhece o canal da NET? Você conhece o canal da NONI? Não. Da NET? Da NONI? Qual a conclusão do passeio? Foi um sucesso? Não, posso falar o que eu quiser? Pode falar o que você quiser. Putz Grila, eu sou corintiana e tô aqui, eu não acredito, cara. Ela já não queria nem falar, né? Então, ela é corintiana. É uma honra poder trazer as crianças pra conhecer um espaço desse, bonito, organizado, né? E pra eles é uma experiência diferente, né? De tá conhecendo os troféus, os títulos, as crianças que gostam desse time, né? Maravilhoso aí, né? Não, com certeza, pô. Vamos pensar pelo lado. Sem briga no esporte. E esse aqui é um clube que tá pertinho da gente, que é renomado, tem conhecimento mundial, o mundo todo conhece, não é verdade? É verdade. Parabéns aí, obrigado. Obrigado. Pela conversa. Eu poderia conversar em inglês aqui, porque na realidade eu sou fluente, sim. Ah, claro, né? Eu tenho fluência em várias... Quantas línguas você fala? Inglês e português? Inglês e português só. Só não, tá bom, filho. Nem português tô falando direito ainda. Beleza, então. Obrigado. Valeu. E foi você que falou pro instrutor, o Diego, que quando ele perguntou se as crianças gostam de estudar, que essa é uma das melhores turmas, todo mundo tem nota azul. Todos eles têm notas azuis, eles tiveram um ótimo aproveitamento no primeiro bimestre, daí eles estarem aqui conosco passeando. Então vamos lá. É ao lado do Neymar que a gente termina o programa Putz Grila de hoje, direto aqui da Vila Belmira em Santos. Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite e até a semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau. 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 Tchau.